E após três dias que eu ligo, eu te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e na sua paixão Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, me superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou falar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Quem tinha pra sempre, mas não souber Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, me superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar Eu vou falar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Quem me tinha pra sempre Mas não sou Eu vou falar Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Quem me tinha pra sempre Mas não sou viado 서